Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer essa receita de geleia de casca de melão. Isso mesmo, a casca do melão é super saudável, além de ser uma geleia super barata. Então já se inscreve no canal, clica no curtir e vamos ver como é que faz. Primeiro a gente vai partir o melão no meio e usar só a metade. Aí você pode tirar a semente, pode tirar bem rasinho, porque essa parte branquinha aí é muito boa, cheia de nutrientes. E vamos picar o melão. Essa parte de dentro da polpa a gente vai fazer suco depois. E você pode deixar a parte da casca com um pouco de fruta ainda, não precisa tirar ela rasinha não. E você tem que higienizar o melão muito bem antes de fazer isso aí. Coloca de molho, lava bem lavadinho para tirar as impurezas e aí pode utilizar a casca. A gente vai colocar meia xícara de suco de limão. Meia xícara de açúcar de coco e 3 quartos de xícara de água. E aí você coloca a bater. Você sabia que a casca do melão é muito rica em minerais essenciais para os ossos, para as unhas, que é o zinco, o fósforo, o cálcio. Então, assim, é muito importante a gente estar consumindo melão direto. Aí você leva essa mistura no fogo. Coloca a ferver. Isso aí vai ficar fervendo por uns 20 minutos. Até a água começar a sumir mesmo. Começar a borbulhar, sujar o fogão. Aí você vê que já está no ponto. O ponto é nessa consistência aí, ó. Então, você vai passar por um recipiente de vidro. Ela pode ir na geladeira e ficar até 5 dias. Porque a gente colocou o limão, que vai fazer durar mais tempo, né? E você vai adicionar 4 cravos da índia. Então, ela fica assim, nessa consistência. Essa consistência é muito boa para você colocar em acompanhamentos como cookies, bolachinhas, bolos, pães. É ótima a geleia aí para estar variando o cardápio. Muito econômica. Então, já conta aí nos comentários se fez, se deu certo. Valeu, falou!